A polícia fez ontem a maior apreensão de pasta base de cocaína de Rio Verde. Só em um veículo foram encontrados 42 quilos da droga. Então vamos até Rio Verde conversar com Ludmila Rodrigues. Ludmila, bom dia. Onde os policiais encontraram essa droga? Bom dia, Fábio. Olha só, a droga foi encontrada em uma caminhonete que estava no estacionamento de um hotel. Os traficantes criaram um fundo falso que só foi localizado aí com a ajuda de um cão farejador. E as pessoas que vão dar mais detalhes pra gente sobre essa operação são os delegados do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos, Adelson Candeu e Francisco Lipari. Delegado, bom dia. Como que vocês chegaram aí a essa droga? Bom dia a todos. A princípio, tínhamos muita pouca informação a respeito do fato. Sabíamos que uma pessoa sairia da cidade de Ponta Porã, passaria por Rio Verde e teria destino Barreiras no estado da Bahia. Mas foi denúncia anônima? Tudo partiu de denúncia anônima. E a gente vê agora imagens feitas pela própria polícia, né? Que foi o momento aí que vocês encontraram a droga? Exatamente. Após localizar essa pessoa no hotel, um hotel da cidade onde ela estava hospedada, procedemos à busca veicular, onde encontramos essa droga num fundo falso do veículo. E essa droga ia pra onde, delegado? Então, isso será investigado ainda pela Polícia Civil. Mas a princípio, ela poderia ter como destino Rio Verde, também a cidade de Barreiras no estado da Bahia. Delegado, essa pessoa que foi presa ontem, ela é de Rio Verde mesmo? Não, essa pessoa é de Ponta Porã, né? Divisa do Brasil com o Paraguai, do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. E ela ia sentido a Barreiras, onde ela morava recentemente. Certo. E pode ter mais drogas ou só essa quantidade mesmo? Vocês montaram todo o veículo? Sim. O compartimento criado para o transporte dessa grande quantidade de droga é um compartimento muito irregular. E como nós não tínhamos os equipamentos necessários para abrir todo esse compartimento, é possível que haja ainda alguma quantidade de droga lá. Vocês vão tentar localizar essa quantidade agora de manhã? Sim. Com o apoio de alguns mecânicos e alguém que tenha esse equipamento necessário para conseguir abrir todo esse compartimento, a gente vai fazer esse trabalho ainda dessa manhã. Obrigada, então, delegados, aí, pelas informações. E só uma informação extra, que esse cão que ajudou a localizar essa droga, chegou recentemente na cidade e vai aí contribuir com os trabalhos do Genarque. Eu volto ao estúdio em Goiânia. Ok. Obrigada, Ludmila Rodrigues, pelas informações. Obrigada, Ludmila Rodrigues, pelas informações.